Olá, você está no meu canal, Mônica Nóbrega, aqui no Mônica é o seguinte, onde as pessoas vêm desabafar, trocar opinião, pedir combustível. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque sempre que tiver conteúdo novo e tem, sempre você vai receber. Sempre uma dica legal, uma conversa bacana, uma reflexão, entrevistas muito interessantes. E hoje, o Mônica é o seguinte, é para uma dor de amor. Ela me diz, eu vou chamá-la de Alice, ela diz que o amor que ela tanto achava que era para sempre foi embora. Disse que não era bem o que ele queria, veio com aquele papo de tomara que você encontre alguém que faça você feliz, afinal você merece, blá, 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 essa conversa fiada, que quando a pessoa vem com isso, pode saber que é um pé que você vai levar. E ela não consegue levantar, ela não consegue respirar, ela não consegue sorrir, ela não consegue se encontrar. E me pergunta, Mônica, o que eu faço? Eu quero desistir. Desistir de que, Alice? Desistir da vida? Alice, se você desistir da vida, se você desistir de continuar a trilhar o seu caminho que você mesmo produz, você não vai ser nunca capaz de saber até onde você pode ir, o que você pode fazer. E quem sabe até olhar no retrovisor aí, olhar para esse cara lá atrás e falar, caramba, sofri tanto por isso, porque o amor cega, o amor não, a paixão cega a gente. E essa transferência que você fez para ele, sendo o homem da minha vida, sem ele eu não sou ninguém, isso é uma coisa meio patológica, sabe? Minha vida sem ele não tem sentido. Imagina você só ter sentido se uma pessoa estiver perto de você. Então você é o que se você não tem sentido por si só, pelo que você é, vale e faz? Um boato? Você é um apêndice? Pensa bem, dedica um pouco desse tempo do seu luto a essa questão. De onde veio? O que me deu de eu achar que sem essa criatura eu não vivo? E na hora que ele me puxou o tapete, me mandou para o espaço, eu fiquei orbitando em volta de nada, porque se orbitava em volta dele. Então eu penso que, você disse, para todo mundo é mais fácil. É, para todo mundo que está de fora é mais fácil, mas nós também já estivemos no seu lugar. Quase todo mundo já levou um fora, ou já perdeu um amor, ou já achou que nunca mais fosse amar, porque aquele foi embora. Esse processo existe e a gente tem que passar. Agora, não com essa ótica e essa colocação de sem ele eu não sou ninguém, você é sim e precisa descobrir-se, descobrir o que você é, para que você é destinada, o que você tem paixão, tesão por fazer. Se você não se der essa oportunidade, ninguém vai te dar, porque ninguém vai chegar e dizer, ai Alice, você é muito competente nisso, vou abrir aqui a trilhazinha do caminho e você vai, que papo. É a gente que tem que descobrir, é difícil, é muito difícil, Alice. Viver é muito difícil, sobreviver é muito difícil, mas quando a gente arruma uma desculpa como essa sua, é como se a vida nos tornasse vítima da maldade. Eu sou vítima da crueldade que a vítima é nada, isso acontece, você escolheu a pessoa errada, ou você escolheu a pessoa certa naquele momento, naquele instante, e para você, para ele, você não era mais a pessoa que agradava, que ele queria, que amava, ponto. Ele tem esse direito. Quem não tem o direito de fazer com você o que você está fazendo é você. Ele teve o direito de ir embora e tem. Você que não pode viver parada, a vida caminha, os dias caminham, e você não pode olhar para trás e falar o que eu fiz durante tantos dias, tantos meses, nada. Reage, garota. Reage. Chorou, 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 sofreu. Força, usa o tempo para poder esquecer, muda o cabelo, usa outra roupa, vai para frente do espelho, se olha no olho e fala qual que é a sua agora? Bora partir para a outra. E partir para a outra não quer dizer substituir o amor, é substituir a paixão. E que tal você se apaixonar por você? Conta comigo. E você que está aí assistindo, continua aqui com a gente.